Eita, meu povo. E o Ítalo que votou com a rotina dele com a turma. Olha só. A familhinha acordou bem cedo e já fez as coisas dela. E o Ítalo começou a entregar os celulares dos povos, gente. E olha só a reação da Daninha, hein? Será que o Euro e o Andin chegam ainda hoje, gente? Deixa aí nos comentários a sua opinião, hein? Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. E deixe seu like que é muito importante. Bora se levantar, bora. Vamos estar precisando de ajuda ali na cozinha. Bora, simbora. Eu ajudo. Pô, chega, bora. Bora cuidar da vida. Daqui a pouco é hora da escola. Ninguém se levantou hoje. Eu chego, vocês não fazem nada, né? Eita, senhor. Cadê as bigulhinhas de manhã? Cadê as princesas? Cadê a princesona? Cadê a bebê mais linda de mãe? Cadê ela? Cadê a princesa mais princesa de mãe? Cadê ela? Acordei de bom, amor. A senhora tá acordando de bom, amor, também? Estou, né? Põe só um orgulho pra mamãe. Orgulho, 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 orgulho. Se levantar, tomar um banho, bora. Uma benção a hora. Você não me abalhou? Eu vou te dar banho, tá bom. Ficar cheirosa. Tá bom. Ficar perfumada. A senhora que manda a patroa. Diga assim, ó. Meus carregados. Meus carregados. Hoje eu acordei. Hoje eu acordei. Com a cara ótima. Com a cara ótima. Quem quiser vir me xoxar. Quem quiser vir me xoxar, venha. Que eu vou xoxar linda. Vou xoxar linda. Não vou deitar pra nenhuma. Deitar pra nenhuma. Vou botar todas no meu chinelo. Estão todas no meu chinelo, né? Porque do meu chinelo elas não merecem passar. Elas não merecem passar. Porque eu sou isso e mais um pouco. Eu sou isso e mais um pouco. Poxa. Dormiu bem? Dormiu. Claro. Tá com uma pele ótima. Claro que é, né? Um semblante maravilhoso de bom humor. Claro de bom humor. Orgulho, orgulho, orgulho. Orgulho. Zero em um, vindo do banho. Bora, chega, Camila. Chega, chega, chega. Bora. Escavar os dentinhos, né? Que tá junto com os bafinhos de leão. Quem? Zero em um... Não faz isso não, Camila. Zero em um. 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 Primeira. Zero em um. Segundo. Fica. Tá. 8, 10 é pá Camila ganhou outro é o último Graças a Deus, amém Tem um dia que não quer tomar banho, né? Não, não, não quero não, de jeito nenhum Pega aí aos seus irmãos Já já a mamãe pega de novo Até chegar o Arnoldo dessas provas que foi feita Quem tiver com a maior nota É que vai começar a levar o celular Uma pessoa só vai levar o celular Maior nota Agora vamos lá Vocês querem comer macarrão com salsicha Ou pão com molho de salsicha Coloquei aqui a cebola pra refogar Minha gente, a salsicha já tá aqui partida Aí eu coloquei um sazão de massa dentro da cebola Daqui a pouco eu vou colocar Uns quatro dentinhos de alho aqui Aí quando eu botar o alho aqui Aí eu coloco a salsicha pra refogar Aí depois que eu colocar pra refogar Eu vou colocar um pouquinho de Onde é meu Deus? Deixa eu ver se tem Eu cheguei agora no mar Aquele molhinho Tem de alho, tem não, né? Tem não Tem um bichinho É gente, eu ia botar, não vou mais Minha gente, ó Já coloquei mais dois sazões aqui de massas, ó Vou colocar agora o extratomato, o creme de leite E já era Pra ficar pronto Ó mulher, deixa de mexer com o povo Renata Aquele desenho que eu assisto Eu fiquei desenhando A turma do coelhinho Imagina com o teu bairro que tu morava, mulher Faz isso não, Renata É da linha dos coelhos Ela é o dia todo e assim que eu tô cano, pô Faz isso não Com tuas irmãs não, mulher É da linha dos coelhos, não me deram A senhora não precisa saber não Você é tirona, mulher Tá bom, tá bom, minha tatuada Uma reenergia, viu Um, dois, três Faz a pizza Isso Honra, honra Honra Ó, tô botando na mesa, ó Cafézinho Então tomar café igual toma coca, viu Porque eu faço e se perde E quando se for dar besteira, eu faço Vou lá e compro Vai tomar um cafézinho, viu Mas queimou, né E aí, M, cadê o pratinho? O quê? Cadê o pratinho com as minhas coisas? Pouco ou muito? Pouco Cadê o outro pão, hein? Vai comer pra não tá com o pequeno bexedo da escola Não tem bexedo da escola não, né Só um Ah, vamos sabendo Olha, porque chega ela fica com fome Cadê tu não parte o pão, não? Parti na mulher Ó, tá o gado, viu É bom, achei Colocou muito, amor Meu amor Amor Vai estourar o pão Pé Tá um papo Não tem uma hora, hein Meu amor Meu amor Meu amor O que é isso? Ai, que galinha Minha boca tá bobóio Minha boca tá bobóio De nada O cheiro de cara Cadê o pão? Quê quer ir com o miolo todo indo pão, senhor Pra cá pra o mar Muito, né? Tem que fazer mais, né? Acho que é Segura o riqueiro, senhor Mistura com ele O meu O meu Já tomei Tá vendo? Por que é meu casal? Bora tomar um café Eita, como enfio o dedo no pão Passada, fiquei chocada Até arrepiada com o meio Passada Meu Deus, que nervoso É pra poder avançar Não, mas do jeito que você colocou Esse dedo aí, né? Que intenso Arrrufunda o pão, tá vendo? Tá bom, pelo amor de Deus Aí não cai, não queima Entendiu? Esse aqui tem o fundo E esse aí não tem Você não entende dos dedos, né? Aham Fiquei chocada Trabalho com as mãos Sou médico das mãos Boa sorte, né, Brão? Que horror Ela arrombou esse pão A senhora é mais discreta, né? Uma coisa que eu parto com a faca É, eu sou delicada Parece todo o inverso de vocês, né? A senhora ficou confusa Não tem mais nada Tá bom o molho? Tá perfeita Só um, tem besteira na escola hoje não, tá? Não sei Porque do nada Vai botar muito molho, né? Quando a senhora não tá aqui Ela tá, amor Eu só queria comer besteira, mano Eu sei Mas eu não comei, não Não comei, não, juro Tá bom, mulher Partiu não, filha? Partiu Pela senhora Aí eu que parto, né? É Aí comei só um É, sim, mesmo Bote pouco molho Bote muito não Pra não derramar Pela merda Não, vai comer aqui os pão Tá bom, mamãe Vem com o truque não, viu? Chega lá, joga fora Eu conheço vocês Só um truque isso aí Pra ter que comer os dois E deixa aqui É só pra esteruim Dão com seus bons pão com salsicha Uns cafezinho com leite Porque isso aqui na minha terra Chama fartura Eu digo fartura Diz o quê? Dura! Eita, como chupa o caldo do pão no dedo É da tua conta, amor? Tá com inveja? Tô não, linda Eu falei com você, não Eu falei com essa princesa Ela tira de tempo, viu? Ela joga pra outra pessoa Que não falou nada Você é sua mãe, né? Eu não Ah, minha mãe pode falar Mas você não, né? Quem dá as aulas da casa Ela dá um jeito Tirar de tempo na hora A senhora não tava Hum, pronto A gente não comia nem besteira, pessoal Ela só dominava a gente E tá fácil Que sua mãe manda, querida A gente ficou sem comer Dois meses, besteira Dois meses mesmo Tá certo Porque não tá sem besteira, não E por que não pode? Mas agora pode, né? Só ontem que eu cheguei E hoje não vai ter mais nada E quer comer o quê? Queria comer um negócio bem doce Chocolate Eu faço Gente, eu juro que eu não entendo Essa maquiação toda Mulher, é um reboco Olha, eu tô sabendo que eu tenho namorico Viu, Kathleen? E na minha cabeça eu tô não crescendo Aliás, Camila não crescia De nada, Kathleen e Camila crescem junto É porque Desde terceira Mas desde terceira não Ah, agora eu entendo A gente foi pra namorar Eu não quero namorar Eu quero ficar na P-U-T-A-R-I-A É o quê, Kathleen? Kathleen tá demais E esse ano é dela Que tem formatura de nono ano Esse ano Começo do ano Ela faz 15 anos Se eu passo Se eu passo Você não é louca de não passar não, Kathleen Você não é engraçado não Mas tá bom Eu passei Na ponta, né Eu passo de ano? Não sei de certo Encontrar a mulher de trabalho Eu queria achar a mulher Claro que eu tenho que fazer uma coisa Para que eu acordei cedo Eu vou já colocar os pontos na agenda E eu tinha falado que a cozinha era minha Aí que eu me disse que a cozinha era dela Traga aqui, olha Porque se fosse eu Eu já tinha feito isso tudo Tu sabe, né? Já tinha terminado Mas deixa Tudo bem Deixa o trabalho também O Daniel deixou os cachorros lá em cima Daninha Meu Deus Os bichinhos ali, ó Que elas arrumam as coisas Aí tem que deixar eles relacionarem Eles bagunçam Mas elas ajudam Chega Chega, meu neném de mamãe Tá lindo mesmo Chega Meus gostosos Minha gostosa Ai, meu Deus Ai, que delicioso Cadê as delícias que mãe tem? Cadê as delícias de mãe? Cadê as delicinhas? Cadê as delicinhas de mãe? Cadê as delícias? Ei, ei, ei Clóvis Ei Ela quer comida no meio do chão E você, meu amor Quem foi que tá tão blavo? Hum? Quem é que tá blavo? Como ela com a mãe fala Quem é que tá blavo? Hum? Cês não tem, gente Um Brian gostoso assim Clói Vem cá Vem cá, Clói Clói Sério, mãe? Sério, mãe? Clói, sério, mãe? Ah, cê que... Vem cá, Clói Ê Ê Ô, Clói Clói Nem aí pra ninguém Ô, Clói O evento, a escola delas, menina Ó esse delineado Foca Gente, você vai pra escola maquiada vocês Queria saber fazer assim Eu também Meu sonho, gente Não consigo O olho não cola fora mesmo Mas não consigo Olha isso aí, ó Deixa eu ver Quando eu passar a primeira Borro o oito olhinhos Fica parecendo um panda Olha que ódio Fica parecendo um panda Deixa eu ver, mulher Não erram Bicha Que ódio Ela não erram a passada Eu borro, viu? Vem por sua cabeça Pra você errar O que é isso que ela vai fazer? O que é isso que ela vai fazer? Mais um vídeo aqui no canal Já se inscrevam Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo